Fá-me elevando! Vem a ser aqui! Olha aqui! Aqui era a linha! Um buraco! E olha esta fossa! Se cai ali dentro! Se cai aqui dentro! Ah não é muito fundo! E a conca! Olha por aí! Olha por aí! Ah! Grande Havana! Eu bem sabia que havia cá! Olha o pneu! É uma espécie! Um tico-tico! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Come on 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 Champion of the Town Tchau, tchau Tchau, tchau